Jovem Pan Morning Show vai começar, Jovem Pan Morning Show está no ar, Jovem Pan Morning Show. Começando o Morning Show, como vocês já perceberam, até as 11h30 a gente segue por aqui na programação da rede Jovem Pan com informação, entretenimento, prestação de serviço, tudo isso reunido na nossa conversa matinal, né Paulinha? É, bom dia. Bom dia. Bom dia, Brau. Bom dia, meu querido. Bom dia, José Armando. Boa noite, estou aqui. Tudo bem? Tudo bem. Quem mais? Quando ele está, é sempre uma festa, né? Bom dia, Polone. Sempre estou. Sempre estou. Bom dia, Dani. Bom dia. Bom dia. O que aconteceu, hein? Está parecendo um Big Brother isso aqui, estão eliminando um a cada dia. É paredão? É paredão? Paredão. Hoje é terça, já foram dois, de segunda e de terça. Tem o nosso exilado incerto e tem a nossa amiga que está cometida por uma infecção. Dani Taran, é melhor para você, querida. Volte logo. Volta, Dani. Vamos sentir a sua falta. Olha só, o Morning Show que está começando tem o Carlos Aros que comparece para falar sobre tecnologia. Simone Manocchio vem dizer para a gente como é que fica a previsão do tempo. E tem também o povo nas ruas falando sobre a novela Império, viu, Zé? Vamos para a rua de novo. Eu gosto disso. O que será que vai acontecer com isso, hein? Descobriram quem era o fulano lá que vocês estavam procurando? Eu garanto para você que a informação que tem até agora é falsa, viu? O Agnaldo Silva está... É pegadinha? É pegadinha. Ele desligou o celular. Pegadinha do Silvinha? Não quer mais falar nada. Ele não quer dar dica nenhuma, só atrapalhar tudo. Mas hoje a gente vai falar sobre amor na novela. Amor? Que bonito. Isso é bonito. Não, já teve uma cena outro dia que falaram que ia ter troca de tiros entre o comendador e o Maurício. Nem teve, mas não teve nem a troca entre eles, porque o cara acabou preso. Quer dizer, também... Só o começo do filme. Não teve a troca de tiros. É que isso aqui é, tem gente para o Theo Pereira, para conseguir clique, ele exagera, não exagera? Sim. Tem gente que para conseguir clique, exagera. Fala quem são essas pessoas. É bom demais. Não, não, peraí, 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 peraí. Daqui a pouco, pelo amor de Deus, vocês começaram já uma mesinha redonda da novela. Peraí, ó, daqui a pouco a gente fala sobre isso e hoje tem a estreia, para você que está chegando agora no Morning Show, do quadro Ossos do Ofício. Fique ligado para conferir. Agora, 10h03, horário de Brasília. Vamos em frente. Olha só, a Forbes divulgou a lista dos homens mais ricos do mundo. Já, já vou contar para vocês essa lista aí. E pensando nisso, a nossa pergunta do Viber é, se você fosse um homem, um ou um dos homens, ou uma das mulheres mais ricas do planeta, o que você compraria primeiro? Paulinha, por exemplo. O que eu compraria primeiro? É, o que seria a primeira grana que você gastaria com a sua bufunfa? Gastaria em viagem. Viagem, viajando. Cara. A volta ao mundo. Não, não sei se é um volta ao mundo, assim, tão cansativo de start, né, Edgar? Acho que eu iria para um lugar tranquilo, bem remoto, lindo. Osasco. É, Osasco, por exemplo. Bom, caso você mude de ideia... Eu compraria Osasco, acho que é um bom investimento. Caso você mude de ideia aí, pensando aí na volta ao mundo, no programa de hoje eu falo de um avião aí, de uns caras que estão querendo dar a volta ao mundo com um custo baixíssimo usando energia natural. Meu Deus. Daqui a pouco eu te falo. Bom, enfim, você que está ouvindo a gente, manda para cá a tua sonora pelo Viber, que é qual, Paulinha? 56. Como é que eu faço, Paulinha? Então vai, vamos começar do começo. Para participar do Viber. Você tem Viber no seu celular? Tem que baixar o aplicativo. Se não tem, baixa o aplicativo. Aí você vai nos seus contatos, adiciona esse número, 56.9009, coloca ali Morning Show do lado, entendeu? Aí você vai e manda uma mensagem de voz para a gente, falando do seu nome. Não tem que adicionar a Pan? É, depois você vai em grupos abertos, explorar, escreve Morning Show. Aí você curte o nosso grupo maravilhoso, que está atualizado. Gente, queridos, vocês queriam atualizações, já estamos atualizando hoje. E também tem o grupo da Jovem Pan, do Pânico, enfim, tem vários outros grupos, mas é claro que o nosso é o melhor, então vocês podem seguir lá no Grupos Abertos do Viber. Vamos lá, então. Conta para a gente o que você faria se você se transformasse da noite para o dia num milionário. Para que você usaria, com o que você usaria o seu dinheiro? Conta para a gente, não esquece de dizer o nome e da cidade de onde fala. A melhor resposta leva a um kit Morning Show com caneca e camiseta exclusiva aqui do programa. Brau, você, por exemplo, o que compraria? Eu compraria... Só para a gente fechar esse assunto motivando os nossos ouvintes. Motivando? É, mandarem para a gente opções criativas. Eu vou fazer que nem a Denise Campos de Toledo e responder sempre a mesma coisa, então. Você vai aplicar... Eu compraria LCI, gente. LCI, CDB. Porque, afinal de contas, você não paga imposto nesse tipo de investimento. Obrigado, meu nome é Denise Campos de Toledo. Ela não fala assim, né, Zé? O Zé está olhando para mim com uma cara de tipo, foi a pior imitação desde o Silvio Santos da Dani. Eu prefiro ficar com a Dani. Bom, vamos falar de coisa séria aqui, ó. Paulinha, é com você essa, hein? A violência contra a mulher é uma coisa real. Não é apenas física, não. A realidade só mostra que a luta por uma sociedade mais justa para as mulheres é mais necessária do que nunca. E a prova disso é que está acontecendo o que está acontecendo com uma blogueira no Brasil. O Brasil Post, na verdade. É, Ana Freitas. Ana Freitas, e ela sofreu uma discriminação, assim, vem sofrendo discriminação. Explica melhor para a gente essa história, Paulinha. Então, Ana Freitas, ela é jornalista, especialista em comportamento e cultura digital. E o site Brasil Post publicou uma matéria dela que é intitulada assim, Nerds e Machismo. Por que mulheres não são bem-vindas nos fóruns e chames? E aí ela conta uma história dela particular, tem entrevista com algumas outras pessoas, dizendo que ela, que sempre foi interessada por cultura nerd, que tentava entrar nesses fóruns e tal, e acabava sempre, não conseguia. Sentindo uma resistência. Uma resistência muito grande. E aí ela passou a entrevistar algumas pessoas que já mediaram esses fóruns e tal, e realmente parece que existe um preconceito grande, Edgar. Ela tenta explicar algumas razões disso, desde que os meninos geeks tenham uma dificuldade, enfim, de relação com as pessoas, e aí com as mulheres também, desde a explicação de que algumas mulheres que entravam nesses grupos também tentavam, enfim, por serem mulheres, conseguirem algumas vantagens. Isso visões de pessoas que, enfim, tratam aí desses grupos. Mas o que acontece é que parece que cresceu num nível que não é só ah, a gente não quer mulher nesse grupo. Tratar a mulher com uma real violência, assim, né? Aí tem até a história horrorosa. É uma coisa pesada. É, não sei se eu vou até falar aqui, porque eu acho que eu nem sabia disso, por exemplo, mas é uma coisa horrorosa. Existe a definição do termo mulher na internet como depósito de porra. Nossa, que isso! E coisas horrorosas, é horrível, coisas que eu nunca imaginei, entendeu? Quando você fala, ah, que bobo, a menina não pode entrar no fórum, mas será que é isso mesmo? Será que essa menina não tá assim? Chega uma coisa de violência mesmo e muito agressiva. E ela escreveu essa matéria, serviu quase que como uma denúncia, né? A gente que, por exemplo, nunca tentou entrar num fórum, não sabe que isso existe e eu fiquei bastante chocada em descobrir que existe essa mentalidade. E o que aconteceu depois foi pior ainda, né? Desde fevereiro ela vem sofrendo aí ameaças de todas as formas. Inclusive recebendo coisas na casa dela, pacotes que trazem fezes e outros tipos de coisas. Ela tá sendo realmente ameaçada. Os dados pessoais dela acabaram rodando aí no meio desses fóruns. E tem todo tipo de pessoa, né, Ed? A gente não sabe exatamente quem são, porque tem essa história do anonimato, que o Zé Armando sempre fala aqui da internet. Mas que, claro que tem uma pessoa real ali por trás. E essas pessoas estão ameaçando essa menina, essa jornalista Ana Freitas, de uma forma muito real e muito agressiva e violenta. Bom, essas pessoas que fazem isso, essa discriminação contra essa garota, elas precisam de tratamento, né? As pessoas precisam de um acompanhamento psicológico. Porque você começou... Eu estou dizendo que essas pessoas normalmente são vistas... Têm mais problemas de se relacionar com outras. Se fecham naquele mundo. E, meu, não dá pra saber. Agora, quando você fala... Ah, a mulher não consegue entrar num fórum pra discutir um negócio de game, por exemplo. Você fala... Ah, mas que bobo, né? Será que é assim mesmo? Mas aí, no que ela discorre, a matéria, entrevista as pessoas, você vê que o negócio pode chegar num nível muito sério, entendeu? E vira crime, né? E agora virou crime mesmo, né? Ainda mais do que o tratamento psicológico. É crime. Agora, como é que seria a ação pra... Digamos... Tá fácil detectar. Tá aí, né? Tem a denúncia dela. Tem o grupo... Pelo qual ela foi discriminada, entendeu? E como é que faz pra chegar nisso? Alguém tem alguma... O novo marco civil da internet, ele permite... Ele tem algumas possibilidades dela entrar com a ação contra essas pessoas. O maior problema continua sendo ainda descobrir quem são essas pessoas. Por exemplo, ela recebeu essa caixa de fezes, por exemplo, na casa dela. Além de outros, entre aspas, presentinhos. Essas pessoas, elas estão importunando. Isso cai em crimes. Mas você chega a um, né? No caso de crime, como você falou. Você consegue rastrear, cai. Consegue. Mas pra isso, ela precisa de, muitas vezes, de apoio público. E precisa também de dinheiro pra conseguir iniciar esse processo. Bom, o nosso apoio ela já tem. E olha, a gente tá aqui pra ajudá-la nessa denúncia. De mostrar pra sociedade que tem pessoas ainda com a capacidade... É inacreditável, né? De fazer coisas como essa. E a Ana conversou com a gente. E a primeira coisa que ela falou foi sobre essa decisão dela de trazer a público tudo isso que ela tava sofrendo. Vamos ouvir? Vamos. Eu fiquei um mês sofrendo esses ataques. Aliás, eu tô sofrendo esses ataques ainda. E eu fiquei uma esqueta sobre isso. Porque eu fiquei ponderando sobre as vantagens e as desvantagens de falar sobre o que tava me acontecendo. Em determinado momento, eu decidi falar pra começar, porque eu não tô errada, então eu não deveria ter que ficar quieta. E em segundo momento, porque é preciso expor que isso acontece com as pessoas, porque eu tenho meios de expor isso. Mas tem outras pessoas sofrendo isso que não tem. É, e aí ela também falou sobre essa questão do trabalho de identificação das pessoas, teoricamente anônimas, que participam desse tipo de fórum na internet. Será que ela não pode... Identificá-los é possível, mas é difícil. Geralmente os servidores do fórum são hospedados fora do país. Isso dificulta um pouco a quebra de sigilo. Eles têm a vantagem de... Eles têm duas vantagens. Tem dois pontos entre eles serem anônimos e... Uma vantagem é o fato de que eles não estão identificados, eles podem cometer crime. Só que a desvantagem é que é difícil deles se organizarem. Então, apesar de eles serem anônimos e eles estarem em vários lugares, então tem gente que participa desse fórum que é funcionário público, que é policial, que trabalha em órgãos de consulta de renda, então podem consultar meus dados e fornecerem esse lugar. A vantagem média deles serem anônimos é que é mais difícil se organizar. É, Ed, no final ela também explicou pra gente o que é que ela espera, né? Ela expôs a história, ela contou essa história dela, infelizmente uma história muito horrorosa, né? Que a gente nem espera, e aí ela conta pra gente o que é que ela espera que aconteça agora, depois de expor a história. O meu ponto aqui é pensar, é que cada pessoa pense como ela se sentiria se isso tivesse acontecido com alguém próximo dela. E pensar-se na responsabilidade pessoal que a gente tem na formação das pessoas que a gente gosta, nossos amigos, nossos filhos, nossos sobrinhos. A nossa responsabilidade é quando a gente repete discursos que podem criar espaço pra que os discursos de ódio floresçam. É grave, super grave, né? Esse fórum, não tem um organizador do fórum? Não tem um que é o responsável por organizar esse fórum? Na verdade, a matéria que ela escreveu, ela não nomeia nenhum fórum especial, ela não fala de nenhuma pessoa em especial, ela fala de um comportamento geral de mulheres que gostam da cultura geek, que tentam entrar e que no fim acabam não conseguindo. E aí ela entrevista algumas pessoas que já foram mediadoras, que falam a sua opinião, quer dizer, não tem nada demais, gente. É apenas ela relatando uma história. Só que sempre tem essas pessoas, Edgar. Que, na verdade, devem ter esse tipo de pensamento. Precisam de tratamento essas pessoas. É, e aí, enfim, chegam num nível que estão mandando coisa pra casa minha, estão, enfim, aterrorizando. Não estão só expondo. Poderiam ter posto os comentários, né, gente? A gente sabe que hoje toda matéria tem um comentário. Ah, não concordo com você. Nossa, que coisa. Não é assim. Aí você tá falando o que você acha. Agora, a partir do momento, você ameaça a pessoa. Agride a pessoa. Agride. Não só ela, os familiares, vizinhos. Quer dizer, o que é isso, né? É bem absurdo. E a gente espera, enfim, a Ana Freitas, ela não pode falar muito até sobre o processo. Ela tá tendo apoio de uma ONG aí, de direito de livre expressão. Espero que ela consiga, realmente, que a sua voz não seja calada, né? Porque eu acho que a grande intenção dessas pessoas é que essas vozes se calem e que não seja falado sobre isso. E ela falou com bastante coragem que ela tem esse direito e que todos tenham, né, esse direito. Isso é uma coisa legal que ela falou. Tá certo. Que não tem esse discurso de ódio. Enfim, isso não floresce em nenhum lugar. Porque não é uma flor, né? Na verdade, é uma coisa bem séria aí. Bom, se a Ana quiser, estiver disposta a vir aqui, a gente conversa com ela e dá o apoio, enfim, que ela precisa pra esclarecer e diminuir, evitar que essas coisas continuem acontecendo nos dias de hoje. Agora, 10h14, o horário de Brasília. Aqui no Morning Show. Ontem estreou a nova temporada do programa Super Bonita no GNT, que terá a Ivete Sangalo como apresentadora. E a Manu Carvalho, nossa companheira aqui do Morning Show, conversou com a stylist Marina Franco, que montou os looks que a Ivete vai usar durante a atração, hein? Será que vem coisas diferentes aí? Aquela mulher florida, colorida, né? O que vocês imaginam que vem aí com a Ivete? Paulinha, você que é da moda. Ai, sabe o que eu imagino? Não, eu vou falar, super bonita. Só pra gente ver o que vai dar aqui. É uma espécie assim, da mulher bonita, mas natural. Então a gente não pode esperar aquela Ivete show. Acho que vai ter que ser uma Ivete mulher. Mais vestidão florida, assim, sandálias baixas. Acho que é alguma coisa elegante, simples, sincera. A Ivete até vestindo saco plástico, ela é maravilhosa. Vamos ver o que a Manu ouviu da Marina Franco. Olá, Manu! Bom dia, Edgar. Tudo bom? É isso mesmo. Eu conversei com a stylist Marina Franco, que está montando os looks da cantora Ivete Zangalo no programa Super Bonita. Pra quem acompanhou, ontem estreou o programa e passa às nove e meia da noite no canal GNT. E Marina Franco conta como será o estilo de Ivete na temporada. O estilo da Ivete, ele passa por uma questão do tema de cada look. A gente trabalhou, cada episódio, o look dela tem a ver com o tema do programa. Então tem festa, começa com festa, com o estilo da Desperta, por exemplo. E a gente fez uma brincadeira com o Brad Capet. Ela está com um vestido longo, super bordado. E aí tem assim por diante. E aí, Ivete, gosta de moda? Ouça o que a Marina disse. Acho que gosta, sim. Eu acho que ela foi gostando ao longo da carreira dela, porque tem uma demanda muito grande, né? Ela está sempre arrumada, porque ela está sempre em programa de televisão, ela está sempre fazendo show. Então eu acho que ao longo da carreira ela foi ganhando gosto pela coisa. E por que a stylist é tão importante na vida de um artista? Escute o que a Marina falou. O stylist, ele ajuda o artista a criar e a consolidar a imagem que ele quer para o fã dele, a imagem que ele quer no mercado como um todo, que ele quer projetar. Então eu acho que ajuda a definir, a desenhar um pouco essa imagem, né? E Marina, qual é a identidade da Ivete? Eu acho que é sempre feminina, mesmo passando pelos temas, eu acho que é sempre feminina. E sobretudo a cintura, que em vários momentos está marcada. Eu acho que é essa a identidade da Ivete nesse programa, tem a ver com a silhueta, um pouco da cintura marcada, mesmo estando variando com os temas e com feminilidade. A estreia da nova temporada teve a presença ilustre de Xuxa Meneghel. E o Super Bonita está completando 15 anos e tem tudo para dar certo com a Ivete no comando. Vocês não acham? Ó, eu acho. Ela tem, é bem carismática. Ela já provou que é uma ótima apresentadora de programas... Substituindo a Xuxa, inclusive. De auditório, já participou de novelas, né, Zé? Já, ela teve vários programas na Globo. Ela foi recentemente na Globo e pediu. Ela falou assim, gente, pô, me escalem. Eu quero apresentar um programa na TV aberta, não só na TV fechada. Ela é bem versátil, a Ivete, né, nesse ponto. E ela é influente, né, porque se a Ivete vai te entrevistar, tem moral, né? Você vê que a Xuxa falou sim, está lá e vai dar seus depoimentos de beleza. Aí depois ela já pode ir para a Record. Para a Record. É, que aí limpou. Você sabe que, aliás, disso, a Xuxa, ela colocou uma foto lá de Jesus Cristo rindo, gerou muita polêmica, né? Porque essas pessoas já envolveram... Nossa, mas essa imagem é meio assustadora mesmo. Com todo respeito a Jesus, pô. Ah, você nem sabe se é Jesus Cristo, na verdade, gente. Pode ser qualquer pessoa. É só alguém que é. Pode ser o Jared Leto. Pode ser o Jared Leto antes de cortar o cabelo, porque agora ele cortou o cabelo. O que chamou a atenção foi que assim que é anunciar, olha, dia 5 ela vai ser anunciada como a nova estrela da Record, a Xuxa foi lá e descurtiu todas as redes sociais da Globo, de todos os canais, de tudo que envolvia a Globo, ela descurtiu tudo e já tirou das redes sociais dela. E essa história de que a Globo dispensou ela antes dela assinar, né? Tem essa, não tem, Zé, isso aí? Que ela foi, ela fechou o ciclo mesmo com a Globo, em termos de contrato, antes de assinar, né? Sim, ela tem que fazer, ela tem que ter o aval, ela tem que, né? Assim, tem que, eu tenho que acertar o meu movimento com você para acertar. Quer dizer, óbvio, encerra-se um contrato, começa-se o outro contrato, mas que ela já era sabido que ela sairia, mas ainda teve um jogo de cena ali para valorizar o passe e tal. Não, não teve esse negócio, a Globo não quis valorizar a passe de ninguém, a Globo não vai valorizar a passe de ninguém, a Globo tem os interesses dela. Mesmo de bem ou mal, enfim, não vou nem julgar a contribuição e o legado da Xuxa para a Globo, mas uma funcionária que ficou tantos anos como ela... Não, mas aí não é interesse da Globo querer valorizar o passe da sua artista para falar, vai gastar mais e tal. Vamos botar para adiante. O que aconteceu foi o seguinte, nesse processo todo, o contrato dela ainda vale por um período, né? Porque é aquele que é renovado por um ano, mas automaticamente você prevê um vínculo ainda de mais um ano. Então, assim, precisou-se tirar tudo isso, tirar todo o envolvimento dela com a Globo Marcas, e além disso, a fundação dela já tinha uma ação com a Globo no início do ano. Então, o que se preservou foi todos os compromissos que existiam e a partir dali ela cumpriu, ela ficou de bico calado, a Record queria muito anunciá-la junto com toda a programação. E a Xuxa falou, olha, vou para fora, saio do país porque não posso, neste momento, assumir esse compromisso. Mas o que você estava comentando, Digara, era a entrevista que o Carlos Henrique Schroeder deu no lançamento da novela Sete Vidas, na quinta-feira, dia 26, que falou que o contrato da Xuxa já tinha vencido com a Globo na virada de 2014 para 2015 e não foi renovado. E ele falou para o Estado de São Paulo, o conteúdo infantil que ela vinha apresentando, nós abrimos mão nos últimos anos. Em todo o mundo, o Cabo absorveu essa programação infantil. Então, por isso, eles não renovaram. E aí, como o Zé comentou, mesmo estando vencido o contrato desde dezembro, ela não assumiu nenhum compromisso publicamente porque tinha algumas outras coisas já combinadas com a Globo Marcas. Porque tinha vínculo com a Globo Marcas, tinha vínculo com o Canal Viva, tinha vínculo com vários... A Globo, ela não é só a TV Globo, né? Ela tem vários outros bracinhos ali, né? Então, isso que é o que está... Agora... Mas é dia 5, então, que ela vai ser da Record. Dia 5, ela anuncia oficial, né? E a tatuagem já está rindo. Isso significa o quê? Que tem bastante dinheiro envolvido, né? Ah, tem, isso aí tem. Você sabe quanto é, Zé? Falam que pode chegar a um milhão um mês por causa das relações comerciais que... Mas um milhão um mês não é tão tanto dinheiro, é, gente? Não, é um pouco dinheiro, gente. Hoje... Não, é muito óbvio que é muito dinheiro. Quanto que o Faustão ganha? Quanto que o Faustão ganha? O Faustão é caso à parte. Não, mas só pra gente ter uma ideia. Ele é o que mais ganha, não é? Ele é o que mais ganha. Tudo dá 10 milhões de mês. 10 milhões de mês? É o que se comenta no sandágio. O Faustão ganha 10 milhões de mês pra ficar lendo o nome daquelas pessoas aleatórias durante o programa, aquela fichinha lá. Zé Bedeu. A fichinha. A empresa dele. A empresa, o Fausto movimenta muita coisa. É aquele avião, né? É aquele avião. É muita coisa. O Fausto não é por menos que ninguém ache o substituto do Fausto por um domingo, porque ele movimenta muita coisa. Entendi. 10 milhões de mês. Só que assim, outros apresentadores. Eu tô chocada. Outros apresentadores. Agora, pensa assim, não é o Fausto pessoa, é o Fausto empresa. Mas na Globo, assim, tipo, quanto ele recebe, Globo? Aí eu não sei. Aí eu sei que o valor total chega, porque tem muita ação. Meu. Olha, falando em bufunfa do Faustão aí, que vocês estão... Quantos é? Tô chocada. 10 milha? Isso é o que se fala nos passos. Comérsias, tudo. Eu cheguei pra ele e falei, Fausto, deixa eu ver se eu valer ele. Quanto é a folha de pagamento? É isso que a gente quer saber. Olha, a folha de pagamento eu vou dizer agora pra vocês, como anda aí pra alguns, muito boa, né? A revista Forbes divulgou a lista dos homens mais ricos do mundo. Em primeiro lugar está o fundador da Microsoft, o Bill Gates, com uma fortuna estimada em 79 bilhões e 200 milhões de dólares. Segundo lugar ficou com o mexicano Carlos Slim, que lidera o grupo de telecomunicações América Mobile, que tem cerca de 77 bilhões e 100 milhões de dólares em sua conta. Entre os brasileiros, o mais bem posicionado é o empresário Jorge Paulo Leman, na 26ª posição, com uma fortuna estimada em 25 bilhões de dólares. E vocês sabem quem é o mais... Quem é o jovem mais milionário do mundo? Que está entre os 20 colocados dessa lista aí, dá pra imaginar, né? Dole uma, dole duas? Jovem. Jovem, jovem. Cirilo. Ou Mark Zuckerberg, criador do Facebook. Achei que fosse brasileiro. Tem 30 anos e ocupa a 16ª posição. E a quem a Forbes atribuiu uma fortuna de cerca de 33 bilhões e 400 milhões de dólares. Você sabe o que é chocante, Edgar? Você vê nessa lista, né? São 1.826 pessoas dentro dessa lista da Forbes, que são consideradas bilionárias, né? E juntas, essas 1.800 pessoas, tem mais de 7 trilhões de dólares ao redor do mundo. É muito dinheiro na mão de muito pouca gente. E nem se eles quisessem, eles vão gastar esse dinheiro. Não dá, não tem como. Como é que seria a porcentagem do dinheiro que tem no mundo inteiro reunidas essas fortunas aí? Daria uma porcentagem muito alta, né? Não, é basicamente 1% da população mundial tem 50%. Isso a gente já sabe. Agora, só desses trilionários devem ser pelo menos, sei lá, uns 20 e poucos. Olha, quem entrou na lista dos homens mais ricos também pelo mundo pela primeira vez foi o jogador e astro da NBA, o Michael Jordan, com uma fortuna avaliada em 1 bilhão de dólares. Tá bom, né? O Jordan, eu vou pedir para a Raquel falar esse número, porque a posição do Jordan é a... Bom, eu arriscaria dizer... Vocês me corrijam se eu estiver errado. Atenção, professores. É a milenésima, septuagésima, centésima, quadragésima, primeira colocação. Nossa, Bézio. Milenésima. E a gente ainda avisou ele. É milenésima. Mas não é milésima. Claro que é. Milenésima, septuagésima, centésima. Enfim, quadragésima é a primeira. É o número de 1.741, é isso? É, na posição de 1.741, com uma pessoa mais... Enfim, a milésima... Ok, Ed, ele está longe na listona, né? Mas está com muita grana, o que importa é isso. É, e os brasileiros são 54 nesse ranking atual. É uma das primeiras vezes que o Clube dos Bilionários Brasileiros diminuiu. Então, de 65 bilionários para 54. E aí tem as áreas de atuação. Por exemplo, 13 são do setor bancário, como a gente bem pode imaginar, né? É lógico, né? Aí a gente tem também sete ali do agronegócio. E a terceira área de atuação dos bilionários é a cerveja e depois a comunicação. Ah lá, Edgar, você tem chance, então? Tem chance. Você vai chegar lá, cara. Bilionário. Dos dois lados eu tenho. Tem duas tacadas. Cerveja ou a comunicação? Ou a comunicação. Vocês sabem que comunicação, na verdade, são os donos, né? Então, por exemplo, o Bispo Edir Macedo, proprietário da Rede Record, ele está nessa lista. E a família Marinho. É, e eu não passo de um Birdman do rádio brasileiro. Embora, olha, eu estou numa empresa que me orgulho muito de estar aqui na maior rede de rádio do Brasil, meus amigos. Agora, 10 horas e 29 minutos, horário de Brasília. Só no swing, olha no balanço. Lá na latinidade. Olha aí. Congas. Vamos ouvir uns Vibers. Chegaram Vibers para a gente já, Raquel? Chegaram para a gente já? Estão mandando bastante Viber, Raquel? De onde a maioria dos Vibers, das mensagens de voz que chegam para a gente aqui no programa? Fala aqui no microfone, por favor. O quê? As pessoas estão mandando para a gente? Estão mandando, estão participando muito, sonoras maravilhosas. Muita roubada nas... Muita. Ah, não, não é da roubada nas viagens, é do que faria com a grana, né? É, muita coisa impressionante. O apresentador está muito ligado hoje no tema. Está sabendo bem. Mas tem que pedir para o pessoal... Ah, Raquel sempre fala que as pessoas escrevem bastante, mas tem que mandar mais mensagem de voz, né? Isso. E sem esquecer de dizer seu nome e de onde você está falando. Você não boicota nenhum dos nossos ouvintes, não, né? Boicota vários. A nossa boicota é a reportagem. Vamos lá, vamos ouvir então o que as pessoas estão dizendo para a gente no Viber. A gente fez a pergunta que é a seguinte, né? Falamos da lista da Forbes, dos milionários. E o que as pessoas fariam com a bufunfa? Qual a primeira coisa que as pessoas fariam com a bufunfa? Oi, meu nome é o André, eu sou de Pátio de Minas. E a primeira coisa que eu ia comprar se eu fosse um dos caras mais ricos do mundo, ia ser uma casa fora do Brasil. Ia mudar para lá. Oi, meu nome é Thiago, sou de Garça, São Paulo. Se eu fosse um dos caras mais ricos do mundo, mano, eu ia virar o Batman, na moral. Abraço aí para todo mundo. Bom dia, queridos do Morning Show. Aqui quem fala é Emília, de São Paulo. Bem, sobre o tema de hoje, eu compraria um palácio. Mais especificamente, o Palácio do Planalto. Só para ver os caminhoneiros passarem por cima de tudo aquilo e acabar tudo aqui. Foi dela, né? Coitada. Ela estava lá. Mas ela não disse que ela ia estar lá. Ela disse que ia comprar. Mas ela não falou que ia estar lá. Caramba. Bom dia, aqui é o Eduardo, de Brasília. Se eu fosse um dos homens mais ricos do mundo, eu comprava Petrobras só para baixar a gasolina, o preço dos combustíveis, que do jeito que está aí, está de matar, viu? Querido, então, você ia à falência. Você não entende como uma empresa funciona. Esse é um péssimo investimento. Ele é um péssimo. Na verdade, ele fez exatamente o que o governo fez, né? Ele não está escutando. Ele esqueceu a parte do lucro que a empresa tem que dar. E outra, provou que, Eduardo, você não ouve a Denise Campos de Toledo. Vamos falar do tempo? Simone Malocco já está aqui com a gente. O que você faria se tivesse uma bufunfa e uma grana volumosa na sua conta bancária? Eu faria tudo que eu não faço, né? Porém, a primeira coisa, a gente quer saber. Não, eu ia embora. Para onde? Nunca mais ninguém me vê. Para onde? Para onde? O Havaí? Você iria para o Havaí? Ah, sei lá. Para a Itália. Para a Polinésia francesa. Ia com a maçã do uva, sabe? Tipo, que nem aquelas tiazona, assim. Sei lá. Eu ia embora. A primeira coisa é a seguinte. Não ficaria no Brasil, certamente. Por quê? A gente precisa de você. Você não tem amigo? Você não tem família? A gente precisa de você, Simone. Eu não sou aquelas carrancudas. Ah, o Brasil é horrível, pior que tudo. Mas eu tenho muito medo da violência. Eu sempre falo isso. E eu não quero isso para as minhas filhas. Então, tendo a grana, tchau. E é para um país que, tipo, meia-noite, estou ok, hein? Com a cadeira de praia na calçada. Que delícia, hein? Até eu, hein? Essa sensação deve ser maravilhosa, né? Até eu, hein? Não é? Bom, vamos lá. Vamos falar do tempo, Simone. Como é que fica aí a meteorologia para os próximos dias? Olha, Edgar, a gente tem aí uma massa de ar polar. Por incrível que pareça, atuando no verão, vocês sentiram os dias mais friozinhos aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também. Tivemos até recorde de frio ali na última madrugada. Então, tem essa massa de... Qual foi? Calma, desculpa. Eu tenho que interromper. Qual foi o recorde de frio do Rio de Janeiro? Ah, vou te falar. Até os uns 25. Piada, né? Como já estava de cachecol na rua, né? Exatamente. Mas, olha, a gente teve essa massa de ar polar atuando. Ela já está enfraquecendo e vai embora do sudeste. Então, aqui, pelo menos no sul de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, as temperaturas vão começar a subir novamente para o final de semana. O que começou aí uma semana mais fria vai terminar uma semana abafada, com risco para temporais. A chuva retorna para o sudeste a partir da quinta-feira. A gente ainda tem muita situação de alarme, calamidade pública, na verdade, de situação muito trágica mesmo lá no Acre, né? As chuvas não vão cessar até o final do mês. Então, nos próximos 10, 15 dias, teremos ainda chuva muito forte em todo o norte do país, inclusive sobre o Acre, que vive essa situação dramática, viu, Edgar? Até o jogo lá do Vasco foi adiado, né? Foi adiado, né? Porque a situação está muito crítica lá no Rio Grande. Cidades alagadas. Cidades alagadas. Então, por enquanto, não tem notícia boa para o norte do país. Ok, obrigado, Simone, pelas informações. Seguindo aqui no Morning Show, a gente passa a bola já diretamente para o meu camarada Carlos Aros. Carlos Aros já está aqui com a gente. Começo te perguntando aí, até os aplicativos se gourmetizaram, então, Aros. Que história é essa, Aros? Essa talvez seja uma boa definição, Edgar. Você sabe que há um tempo atrás surgiram vários aplicativos que prometem e oferecem serviços bastante simples. E aí tem sempre aquele que vem e diz assim, não, a gente pode pegar o simples e fazer um pouco mais. E essa é a proposta do Uber. Ele chegou no Brasil já faz algum tempo, ganhou alguns usuários e ele chegou assim... Explica esse primeiro, esse aplicativo. O que é isso? A gente já falou dele, e os nossos ouvintes vão lembrar, a gente falou do Uber quando eu mencionei uma greve de taxistas em Londres, em Paris. Esse é o aplicativo. O de dar caronas lá? Ele não é exatamente um aplicativo de caronas, ou pelo menos só para caronas. Uma das modalidades de serviço que o Uber oferece é carona. Não é o caso do Brasil. Então o Uber oferece serviços diferentes. Tem um, por exemplo, que faz entrega. Você pode pedir alimentos e os motoristas entregam alimentos. Tem outro que oferece o serviço do aplicativo apenas em regiões que concentram muitos bares. Então ele é voltado para o pessoal da madrugada, que vai para o bar, tal, você chama o motorista lá e ele vai levar você. Tem uma taxação diferente e tudo mais para você poder não se colocar em risco, não colocar a vida de ninguém em risco. dirigindo, você vai com o motorista do aplicativo. Um outro serviço é o Uber Black, que é o que chegou aqui no Brasil e segundo o Fábio Saba, que é o porta-voz, o representante do Uber aqui no Brasil, este é o cartão de visitas do Uber. E por que o cartão de visitas? Porque é o serviço mais classudo, né, Edgar? O carro tem que ser, como os ouvintes que estão também assistindo o Morning Show pelo aplicativo, pelo site podem observar, tem que ser um sedã, o carro tem que ser preto, banco de couro, ar-condicionado. E aí a Raquel decidiu dizer que estão gourmetizando os aplicativos. Essa definição é dela para já me defender. E aí, tem que deixar claro. Nossa, como você está agressivo. Não, tem que me defender. Quem acompanha pelo nosso aplicativo pela internet percebeu olhares nesse momento. Ela fica me censurando. E aí... Os olhos é apaixonado por mim. Nossa, que grande revelações. Muita modéstia, né? Pouca presunção. Mas não sei, é o que a gente acha também, Edgar. Eu tenho essa impressão também, mas do ponto de vista contrário. Para mim, o ponto de vista é outro. Mas, enfim, o fato é que o Uber tem esse serviço diferenciado e acaba concorrendo com os aplicativos de táxi. E aí eu perguntei para o Fábio Saba justamente o seguinte. Por que as pessoas se manifestam tão contrárias ao Uber? Poxa, vai roubar o serviço taxista? Na realidade, os motoristas são aqueles motoristas do aeroporto, sabe? Que prestam serviço executivo. E eles, no tempo livre, podem se cadastrar no Uber e prestar serviço. E aí o Fábio Saba respondeu, dando a explicação do porquê. As pessoas ainda se manifestam contrárias ao Uber. O Uber é um serviço realmente muito disruptivo. E junto com essa disrupção, sempre vem muitas perguntas de poxa, como funciona e tudo mais. Então, eu acho que, na verdade, falta um pouco de entendimento exatamente sobre como é o serviço e como ele funciona. O que eu garanto é que quando o usuário usar um Uber Black aqui em São Paulo, provavelmente vai chegar em menos de cinco minutos até, ele vai curtir o serviço e vai recomendar. E aí é isso. Ele diz assim, a pessoa vai usar, vai gostar e vai recomendar. Basicamente, aqui no Brasil, apenas o Uber Black, que é esse serviço que eu expliquei com o motorista fantástico, com o motorista, com o carro sedã, ar-condicionado, etc. e tal, é o que está disponível aqui. Segundo o Fábio, não tem previsão ainda para que outros serviços do Uber cheguem aqui no Brasil. No entanto, eles estão expandindo, Edgar. E várias cidades aqui no Brasil já têm o serviço disponível. Inicialmente, São Paulo e Rio de Janeiro concentram a maior demanda, mas outras cidades já têm representantes colocando o aplicativo em funcionamento. O Aros, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou que tem um incômodo de outras classes de trabalhadores, taxistas, talvez empresas de entrega. Agora, como é que fica a questão da segurança? Porque quando você contrata um trabalho, você vai pela confiança que você tem na empresa. Você sabe que aquele funcionário é registrado na empresa. Qualquer problema que você tenha com o teu equipamento ou com o objeto que você pediu para ser entregue, você recorre à empresa. E nesse caso, não fica uma coisa meio largada? Na realidade, o critério que eles usam é o mesmo dos outros aplicativos, Edgar. E aí dá para citar 99Taxi, EasyTaxi, etc. Quando vão fazer o cadastramento dos motoristas, sejam eles taxistas ou apenas motoristas do serviço de frete executivo, eles têm de levar uma série de documentações. Eles checam o histórico desse profissional. Eles fazem uma série de levantamentos. E esse processo, parte dele é online, mas tem uma parte também da entrega da documentação que tem que acontecer lá na sede dessas empresas. Então, existe um cuidado para identificar esses motoristas. Do mesmo modo, eles são muito atentos, e aí esse acho que é o grande ponto desses aplicativos, eles estão muito atentos às avaliações dos usuários. Então, você, de repente, pegou um carro, o cara te maltratou, ou ele foi imprudente no volante e tudo mais, você vai lá, faz uma notificação, você não vai ser identificado. Mas os aplicativos, eles vão entrar em contato com esse motorista, e se não vão baní-lo de algum modo, vão puní-lo para que isso não se repita. Então, existe um controle para a qualidade do serviço. E esse acho que é o grande ponto positivo desses aplicativos, né? Tem uma resposta imediata daquela, da cobrança do usuário. Bom, eu fiquei mais tranquilo então, Aras. Obrigado. Mas teve incidente em outros países, claro, sempre acontece, mas eles têm cobrado bastante. Eu fiz essa pergunta para ele, e ele falou, não, a gente tem cobrado muito, porque os serviços de tecnologia em geral, eles se baseiam em uma única coisa, na confiança do usuário pelo prestador daquele serviço. Se essa confiança se quebra, você não tem nada. E aí você tem que prestar atenção, então, nesse ranking de avaliação dos usuários. Obrigado, Arus. Agora, 10h48, horário de Brasília. Olha, já pensou em um avião que dá uma volta ao mundo? É, o avião Solar Impulse 2. Está fazendo uma série de testes para que isso aconteça brevemente. Ele é movido exclusivamente à energia solar, coberto com 17 mil células solares que alimentam os seus quatro motores elétricos de hélice. Será o primeiro a cruzar oceanos e continentes com a ajuda do Sol. Já foram realizados três voos-testes da aeronave, que até agora não apresentou problemas. Com a nova façanha, os cofundadores suíços do projeto, o Picard e o André Boschberg, querem demonstrar que as tecnologias limpas e as energias renováveis permitem conseguir coisas consideradas até então impossíveis. Se tudo correr bem, como previsto, a nave partirá no sábado da capital dos Emirados Árabes, unidos para percorrer 35 mil quilômetros a uma velocidade relativamente lenta, entre 50 e 100 quilômetros por hora. Sua volta ao mundo durará cinco meses com 25 dias de voos efetivos, segundo os dois suíços, cofundadores e pilotos do avião. Tudo depende das condições climáticas. Podia perguntar para a Simone Manocchio. Podia, né? Você viu o avião? Que legal. Ele é uma espécie de... Para quem está vendo pela internet, é uma espécie de planador com todos os sensores, as células solares ali para captar a energia que giram as quatro hélices. Bem bacana isso. Muito legal. Eu tenho uma notícia a respeito de quem voa baixo. Já que você falou de quem voa alto, eu vou falar de quem voa baixo. Na verdade, quase voa, né? O Fernando Alonso. Vocês lembram que ele teve um acidente, né? Na segunda semana de treino nos coletivos da Fórmula 1 lá em Barcelona e bateu forte a cabeça, foi para o hospital. E o blog alemão, fórmula1insider.com, revelou nessa segunda-feira que ele acordou muito confuso em relação ao que tinha acontecido. Afinal de contas, com a batida na cabeça que ele levou, você imagina como é que a pessoa não acorda, né? E perceberam que ele estava diferente. Porque ele acordou falando em italiano e achando que ainda era piloto da Ferrari. Essas coisas acontecem. Acontece, né? Calma, agora eu estou pensando. Acontece com você? Não, normalmente acontece. Você não bate o carro, você cai de bicicleta. Não, eu cai de bicicleta. Mas as pessoas sofrem traumas e dá um lapso na memória ali, dá um nó ali, né? Dá um tilt. E ele ficou três dias no hospital, né? Não foi brincadeira. E os médicos padrões que realmente ficaram preocupados com essa amnésia, porque não é tão comum a pessoa acordar falando outra língua. É diferente. Mas enfim, ele já está melhor e parece que está tudo bem. Já sabe que não é italiano. Tem os religiosos que não precisam sofrer traumas. Eles acordam falando aramaico, hebreu. Eles falam línguas assim. Algumas coisas vocês sabem, né? Edgar, a Nime da Berivrita. E ela ia explicar. A Nime da Berivrita, a Nime, Gustavo, o Brown. Dá bom dia para as pessoas, então. Bom dia. Bom dia. Bom dia é a noite. Bom dia é a noite. Bom dia vale para o dia todo. Vale a qualquer momento? Você chegou, bom dia. Chegou, bom dia. Não, depois da meio-dia, depois da tarde ali. Qualquer horário. Gente, se você que está ouvindo a gente tem essa resposta, por favor, manda pelo Viber, que a Raquel vai fingir que vai ler e vai dizer para a gente qual é a resposta. Olha aqui, peraí, Zé. Nós temos um quadro para estrear aqui, Zé. Senão não vai dar tempo. Eu tenho a notícia do Alexandre Frota. Peraí, não. Isso aí, cara, vai nascer uma entidade, né? Vai pegar fogo aqui. Olha, tem muita gente que escuta o Morning Show indo para o trabalho. Todas as pessoas que acabam nesse trajeto aí, com seus dispositivos móveis, mandando mensagens para cá, dizendo que estão indo trabalhar. Pensando nisso, nós criamos um quadro que represente um pouco esses trabalhadores que escutam o Morning Show. Para quem tem dúvidas de qual carreira seguir, também é bom ficar ligado, porque o nosso quadro, Ossos do Ofício, nele você vai ficar por dentro de casos curiosos, emocionantes e até bizarros, algumas vezes, em algumas profissões. Nesse dia de estreia, o nosso repórter intrépido, o Vitor La Regina, conta para a gente algumas histórias curiosas de uma profissão bem conhecida. Vamos ouvir. Bom dia, Vitor. Bom dia, Edgar. Um grande abraço a você e a todos do estúdio nesta terça-feira. Olha só, começando hoje, quadro especial, o Ossos do Ofício, para contar as histórias mais inusitadas, diferentes de cada profissão. E para começar nesta terça-feira, vamos falar delas, das aeromoças. É, começando voando, meu caro Edgar. E você sabe que as comissárias de bordo têm muitas histórias, muitas delas inusitadas. Vamos começar com a da Audrey Medeiros, de 35 anos, que não trabalha mais na profissão. Ela pode ter parado de embarcar, mas a história do dia em que um sapo, isso mesmo, um sapo invadiu a aeronave, continua sendo contada. Embarcando, né, de Tefé, Tabatinga, naqueles lugares. E aí, depois que a gente decolou, a gente ligou um pouquinho o forno, para dar uma aquecida no queijo, né? E a hora que eu abri o forno, para colocar a mão no sanduíche, para ver se estava bom a temperatura e tal, me pula um sapo de dentro do forno. Um sapo. Um sapo. E começou a pular no meio dos passageiros. Foi muito engraçado a cena, eu correndo atrás do sapo, pulando no meio do corredor. Os passageiros sem saber o que estava acontecendo. Foi muito engraçado, mas no fim eu consegui pegar o sapo, coloquei ele preso lá, e na próxima parada a gente soltou o sapo no meio da pista. E a Audrey trabalhou 14 anos como comissária de bordo, e claro, muitas pessoas perguntam se um dia ela já viu casais namorando naquele banheiro minúsculo dos aviões. Quer saber? Ela já viu sim. E a pessoa envolvida no namoro é famosa. E a gente estava indo, eu não lembro se era para Belém ou para Manaus, e estava o Popó a bordo. O Pugelista. O Popó e a esposa dele, o lutador, né? E ele entrou no toalete, e a namorada, a esposa dele, eu não lembro na época, ficou aguardando ele na fila. E aí passou uns minutos, ele abriu a porta assim, bem fininho, e começou a chamar ela. Vem, vem aqui, vem aqui. Vem me limpar. E ela, desesperada, me olhava, olhava para ele e falava, não, não, não vou, não posso. Aí eu olhei para ele, olhei para ele, e falei, manda ver, vai, vai fundo. É a fantasia de todo mundo, né? Aproveita, já que eu não posso, vai vocês. E aí passou uns 20 minutos, mais ou menos, os dois saíram com a maior cara de pau, mas todo satisfeito, né? Sorriso na cara. E um realizado. Sorriso na cara, foi muito legal, muito engraçado. Pois é, então a Audrey ajudou, então, o Popó nesta situação dentro do avião, mas não é toda comissária que deixa o amor rolar solto nos ares. A Márcia Mioto, que foi aeromoça durante 16 anos, nos conta sobre o dia em que interrompeu uma relação não só amorosa, mas uma relação extraconjugal dentro do avião. O caso foi uma vez que eu peguei no avião, no banheiro do avião do casal, porque a gente tinha acesso a abrir a porta, né? Até porque se a gente batia e a pessoa não respondia, a gente tinha que abrir para ver se tinha acontecido alguma coisa, né? Eu falei assim, gente, ó, eu falei, ó, quem tiver aí eu vou abrir. E abriu a porta. Aí estavam os dois lá, mas eles já tinham se recomposto. Mas com aquela cara de vermelho, sabe, de vergonha. E eu falei assim, olha, sai disfarçado, sai de conta que eu não vi nada e volta para a poltrona vocês dois, por favor. E quando eu vi, um sentou de um lado de um rapaz, uma moça sentou de um lado de um rapaz e uma moça sentou de um lado de uma moça. Caramba! Eu falei, ah, agora eu entendi mais, hein? E aquele fetiche que muitos homens têm com as aeromoças? Pois é, todas elas têm uma história desse tipo, mas não são todas que terminaram em prisão. A Mariana, que falou com a gente e que trabalha há 10 anos como comissária, tem algo a revelar. Agora, vai mexer com ela. Quem se arriscou, acabou atrás das grades. Olha, sempre tem um, né, um pouco mais safadinho, alguma coisa assim, que quer dar o telefone. Aí o outro, né, sem querer, não sei se ele estava muito alegre, alguma coisa, eu estava checando a cabine, ele veio e passou a mão em mim atrás, né? Aí eu, ai meu Deus, não acredito, né? Falei, nossa, o que eu faço agora, né? Falei, não, estou de uniforme, não vou bater no cara, não, né? Aí eu avisei o comandante, o comandante ficou indignado, aí ele desceu com a Polícia Federal. Ah, é? Foi preso? Foi, foi preso. Pois é, Edgar, ossos do ofício. Esse é o propósito do quadro, contar histórias engraçadas, inusitadas, e até, por que não, inspiradoras. Sempre com muito bom humor. Até a próxima, Edgar! Valeu, obrigado, Vitor La Regina. Bom, a estreia do nosso quadro contando algumas curiosidades da profissão de aeromoça, de comissária de bordo, né? Alguns casos. A gente ouviu quais serão as próximas histórias? Aguarde! O próximo, ossos do ofício, com o Vitor La Regina. Lembrando que Thalita, do Big Brother, é a aeromoça, hoje está no paredão e provavelmente vai ser a próxima eliminada. Então, foi quase uma homenagem à saída dela. Estou torcendo por isso. Você tem uma menina chata. Mas não pode passar a mão na bunda dela no avião, como foi muito bem dito aqui, né? É isso aí. Falou com o capitão, o capitão já acionou a Polícia Federal e já deu o enquadro no sujeito. A hora certa pra gente, Brau, por favor. 11 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Mani, estou ouvindo agora mais algumas sonoras que chegam pra gente aqui. As pessoas estão dizendo o que elas fariam se virassem milionárias da noite pro dia. Qual seria a primeira atitude que elas tomariam com a grana na conta bancária? Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é o Hélder de Uberaba. Sou um fã de vocês. E se eu ficasse milionário... Bom, deixa eu ver. Eu acho que eu compraria aquela roseta e dava de presente pro Polônia. A Roseli ficaria feliz. Aí, galera do Morning Show. Bom dia. Aqui é Leandro de Taubaté. E se eu tivesse... Se eu fosse um dos homens mais ricos do mundo, eu compraria a Rádio Jovem Pan e colocaria vocês o dia inteiro no programa porque vocês são muito da hora. Muito show. Parabéns pelo programa, hein, galera? Calma, mas você vai pagar quanto, meu querido, pra gente ficar de escravo durante 24 horas? E tem que ser só um pouquinho antes de ficar chato. A gente não pode. A gente fica chato com uma facilidade bem grande, né? Uma hora e meia a gente já fica. Bom dia, povo bonito do Morning Show. Aqui quem tá falando. Johnny Stewart de Areia Branca, Sergipe. Bom, o que eu faria com essa bufunfa toda, eu compraria uma emissora de televisão só pra trazer vocês do rádio para a televisão. Porque vocês são muito, como poderia dizer, demais. Imagina na televisão. Olha, tem gente querendo ganhar o kit, hein? A gente ama o rádio, gente. Vamos em frente? Deixa eu colocar uma trilha aqui especial, porque eu vou falar de um assunto aqui, ó. Vai agradar aos fãs. Ah, não era assim os fãs? Você é fã da Legião Urbana? Eu sou, pô. Eu sou da época da Legião, né? Também sou. Uma exposição inédita promete revelar a intimidade do cantor Renato Russo. A exposição vai acontecer em 2017. Os manuscritos, diários, discos, esculturas, quadros, desenhos, fotos e roupas que pertenciam ao líder da Legião Urbana serão embalados em breve e colocados aí, né? Ou melhor, no apartamento no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, onde o Renato morou entre 90 e 96, que foi o ano da sua morte. A exposição inédita é uma parceria do filho do Renato, Giuliano Manfredini, com o MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo. O imóvel parece um museu em si, já que permaneceu fechado e praticamente intacto por quase 20 anos. Está tudo do jeito que o Renato deixou. Quer dizer, que coisa legal, né? Para você poder ter acesso, quem é fã, obviamente, né? Ou mesmo quem quer conhecer um pouco a história dessa cabeça incrível, né? Que foi o Renato Russo, que esteve à frente da Legião Urbana. É uma das bandas mais importantes da música do rock feito no Brasil. Legal essa iniciativa. Vamos ouvir um pouquinho da Legião. Posso cantar junto? Vai! A Itacadeira não está aqui, a gente vai ouvir. Com medo de um pesadelo Só vou voltar Depois vai É quase o Silvio cantando Legião Vamos lá. Paulinha tem um complemento aqui, falando em música ainda, né? Então vamos, gente. Porque, olha, o Rock in Rio já começou a divulgar as datas direitinho aí das apresentações. Então muita gente tinha comprado o ingresso, mas aquele ingresso com data em branco, né? Tipo, para o dia que eu for escolher. Então agora o pessoal já pode começar a escolher qual dia que vai querer assistir. Porque, por exemplo, a gente já sabe que a Katy Perry vai se apresentar no dia 27, que o Sistema Up for Down é dia 24. Metallica, que confirmou recentemente, no dia 19. Então agora já começa a movimentação aí dos dias mais disputados do Rock in Rio. Então você que já tem o seu ingresso pode escolher a sua data. Emicílio de Mila, que dia que ela vai cantar é hoje? Hoje! É hoje! Não tem? Não, a gente não está sabendo ainda. Mas de qualquer jeito, a escolha dessa data tem que ser feita até 2 de abril. Então você já garantiu o seu ingresso para o Rock in Rio até 2 de abril. Bom, continuando em música... Você já garantiu o seu... Eu tenho uma nota triste, na verdade, para dar, porque está em todos os sites, né? Que o cantor Calbi Peixoto, de 84 anos, está internado no Hospital Santa Isabel. Parece que ele já está há 3 semanas, seu estado é considerado grave. A família não liberou mais informações a respeito do que está acontecendo. E ele está registrado como nome oculto. Então, realmente, muito triste. Espero que Calbi saia dessa. Embora ele já tenha 84 anos, ele é uma das grandes vozes e um dos grandes nomes da música brasileira. Influenciou muita gente e... Um grande showman. Um grande showman. Olha a voz, olha a voz. Seis idiomas. A voz, a voz, a voz do Calbi. Com seis são, eu me lembro muito. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Abraão, não estraga, Abraão. Estraga a voz. A voz. Nossa, eu estou meio chocada. Eu nunca imaginei. Foi então. Gente, eu ficava escutando com o meu avô. Ele e a Ângela Maria. Eles adoravam esse tipo de canção. Ô, Zé. Vamos mudar o assunto. Pô, a gente estava numa coisa tão boa. Tava tão boa mesmo com o Calbi. Agora vai para uma baixaria sem fim. Mas, nossa, o que aconteceu, Zé? Eu não vou nem chamar. Você que introduza o assunto, por favor, Zé. O Agora é Tarde estreia hoje a nova temporada. Mas até semana passada estava naquela reprise, os melhores momentos e tal. Eles colocaram uma entrevista do Alexandre Frotto, uma reprise. Que na época, quando foi pela primeira vez, ninguém deu muita bola, não. Mas dessa vez, um pedacinho da entrevista gerou muita polêmica. Por quê? E aí tem gente que fala assim, ah, mas foi uma piada e tem que entender porque estava no contexto. O que não dá é para fazer a declaração que o Alexandre Frotto fez. Durante o bate-papo lá com o Rafinha Bastos, ele disse que uma vez os diretores da Globo falaram para ele, olha, vai ali num terreiro ali, vai numa coisa, tomar um passe, passar por uma mãe de santo para tirar a sua urucubaca e tirar as energias negativas. Ele falou que ele não acreditava muito naquilo e tal. E que quando chegou lá na frente da mãe de santo, achou a mãe de santo gostosa. Ele olhou a saia dela, viu as boas formas e tal. A mãe de santo, tudo bem, pode ser gostosa, não tem problema nenhum. E aí ele chegou para ela e falou assim, olha, eu não acredito nisso, mas eu faço uma outra proposta para você. E que ela não respondeu. E aqui ele meio que baixou a calça ali e foi para cima da mulher. Não vou ler do jeito que ele falou aqui, né? Porque, enfim, é de mau gosto, né? Mas aí ele diz, meio que forçou, que pegou na nuca da mulher e tal, e que ela desmaiou. E que aí ele ficou preocupado, como é que seria isso e tal, que houve uma... É o que as pessoas fora iam achar, que ele meio que inventou uma história, mas ele falou para o Rafinha, olha, aconteceu isso, eu de fato fiz com ela. O que é sexo sem consentimento. É estupro. Sim, pode ser estupro. É crime, é crime. É algo bacana para se falar isso numa entrevista? É piada. Nem de brincadeira, talvez, né? Nem de brincadeira. É humor, é isso que a gente tem que começar a pensar, né? Mas o Brown não teve... Até onde vai o limite da pessoa, né? Mesmo que depois fale, ah, isso aqui era uma piada, tal. Então, é isso que eu ia falar, porque teve essa ligação, né? Foi só uma piada, tal. Foi só uma piada. É que, assim, dizem que muitas histórias do Alexandre Prota não são verdadeiras, assim, que às vezes ou são, mas há um exagero, tal, que é o jeito polêmico dele de ser, enfim. Alimentando o mito do pegadorzão, do machistão pegador. Um cara que já fez tudo, enfim. Um site chamado Tenkolga, ele escreveu o seguinte. Estaria a mídia abrindo mão do público feminino? Até quando vamos ler artigos, ou, nesse caso, entrevistas que ridicularizam mulheres e homens sendo ovacionados a admitir estupros em rede nacional? Está na hora dos veículos de comunicação assumirem sua responsabilidade como patrocinadores da violência contra a mulher? Não é entretenimento. Não é legal isso. Essa é a dúvida que fica. Quer dizer, por mais que seja uma piada, o Rafinha Bastos, ele ficou realmente fazendo um trabalho de relações públicas no Twitter ontem com muita gente, falando para muitas pessoas que aquilo nunca aconteceu, que foi tudo combinado, que era uma história que o Alexandre Prota ia inventar, que foi combinado com a plateia, da plateia aplaudir. E mesmo assim é o tipo de coisa que você sabe que não é engraçado, que não é bacana e que, por mais que seja, e eu juro, torço para que seja uma história inventada de verdade, definitivamente não é o melhor conteúdo para um programa ser bacana. Então, Rafinha, é meio bola fora. Em mim, esqueceram de avisar a audiência, né? Sim. Por mais mau gosto que tenha sido o negócio, combinado com a plateia, combinado com a audiência, eu não sabia disso. A deputada Maria do Rosário, que é do PT, ela escreveu no Twitter, a vontade de chorar que muitas de nós, mulheres, sentimos diante de aplauso, desse aplauso ao crime de estupro, deve virar força e luta. E aí o Jean Willis, Willis, né, que está lá, também fez um discurso maior, ele só fez um discurso maior, ele bota até o vídeo, ele fala assim, ó, quero te dar um pega. Ela não falou nada, e aí falei, vou te pegar. Isso aqui é a história do Alexandre Frota, né? Botei a mão, a mãe de santo de quatro, arriei a saia da mãe de santo. Não para, tá bom, não para. E aí ele disse assim, ó, assim Alexandre, ele descreve uma suposta aventura sexual, supostamente engraçada, com uma mãe de santo que lhe atendia. Uma aventura. E mostra a indignação das pessoas em relação a isso. Mau gosto, isso aí. Vamos lá, 11h18, horário de Brasília. Vai. É pra cantar? Gente, vocês me pegaram despreparados. Eu vou fazer igual o Boni, não, nunca, nunca. Não, ó, não, a sua especialidade é a dança, as pessoas vibram. É verdade. Quando você dança. Eu sou coreografada, inclusive, aqui na Jovem Pan. Inclusive. Eu gostaria de agradecer. Mas assim. E a gente vai lançar um DVD depois, as danças de Paula. Escuta só, uma pesquisa feita por cientistas da Universidade de Oxford chegou à conclusão que mulheres com bunda grande e cintura fina vivem mais. Eu. E são mais inteligentes que as demais. Olha a busanfa que... Olha, tá. Tem parada pra falar aqui, né? Vocês não têm limites. Se comparar a gordura que existe no abdômen feminino com a que existe nas pernas e nas nádegas, é possível constatar que a gordura proveniente da parte baixa do corpo possui mais hormônios que ajudam na metabolização de açúcares e outros tipos de lipídios. Fantástica essa informação. Além disso, as mulheres com mais gordura no bumbum têm níveis menores de colesterol e glicemia. Mas e a inteligência? E a inteligência? Fica a pergunta. Bem, ela se deve aos ácidos graxos, ômega 3, que se acumulam e intervêm no movimento do cérebro. Por falar em bunda, Paulinha. Não. Não, não, Paulinha. Só dança... Falar em mulheres inteligentes. Aquela só dança sensual. Mas vamos lá. Mais uma vez você vai falar dos 50 tons de cinza. É isso. Então, tá bom. Vamos lá. Olha, os 50 tons de cinza, Edgar, continua, continua sendo o filme mais visto no Brasil. As bilheterias continuam mostrando que as pessoas estão interessadas mesmo em descobrir essa história romântica e sensual, Edgar. Três semanas em cartaz por aqui, há três semanas no primeiro lugar. E aí, a gente teve aí um filme que subiu bastante depois do Oscar, que foi o Birdman. Teve um aumento de 43% aí de um final de semana. Para quem não sabe a história do Edgar, né? Essa é a minha história. É. O Edgar já adotou como seu mote. Me tiquei. É que aqui nós não temos uma Broadway ainda, senão vocês iriam ver. Subiu bastante nesse último final de semana. E o filme se tornou o filme mais rentável da Universal, mesmo sendo o filme para maiores de 16 anos. Então, a gente sabe que existe aí esse critério de idade que às vezes prejudica a bilheteria, né? As animações conseguem, enfim, números maiores, porque pegam também um público maior. Mas o 50 Tons de Cinza se mostrou bastante rentável para a Universal. E claro que a gente está esperando as continuações. Tem a história das brigas com a diretor e a roteirista. Tem também o protagonista, que, enfim, ameaçaram que ele não ia continuar. Mas parece que ele vai continuar sim na sequência. Então, muita coisa, sabe, Edgar? Nossa, que eu não posso... O filme, 50 Tons de Cinza. E só porque a gente está falando de bilheteria, vamos falar da americana rapidinho, que eu sei que não interessa a muita gente. Mas a verdade... Muita gente no aeroporto, vindo indo para os Estados Unidos. Não, mas o primeiro lugar tem muito a ver com o Brasil, porque é um filme que tem o Rodrigo Santoro. Olha! Então, esse filme que chama Golpe Duplo e que tem no elenco o Will Smith, o Rodrigo Santoro e também a Margot Robbie, que foi uma das mulheres mais bonitas na noite do Oscar e chamou muita atenção. Era uma loira de preto e cabelo Chanel. Esses três estão nesse filme e traz a história aí de ladrões. O Will Smith é um golpista. Ele vai conhecer a Margot Robbie, vai meio se apaixonar por ela, vai ensinar ela a ser truqueira e eles vão aplicar um golpe num outro truqueiro, que é o Rodrigo Santoro e aí vão fazer um triângulo amoroso. Então, o Rodrigo Santoro está no filme Golpe Duplo, que é o número um lá nas bilheteiras dos Estados Unidos e que por aqui estreia em 12 de março. E o número um das novelas, Zé, já que você ficou de falar ainda de império, é a que lidera a audiência entre as novelas que estão em cartazes. Você sabe que tem... Ontem eu assistindo o capítulo, tem o confronto lá do Maurílio com o comendador, como você diz com o imperador, o comendador. É um negócio que só em novela, né? Os versículos lá e o Maurílio vai, aí volta. Tem 15 carros na rua e todos os policiais disfarçados e aí quem está, o cúmplice do Maurílio, consegue fugir. Mas vale a pena. Essa ilusão da novela que... Eu vou tentar fazer uma imersão agora na próxima, que eu vi a chamada. É maravilhosa, Babilô. Aquela da Pitanga com a Adriana Esteves, né? A Babilônia vai ser incrível, não é? Fernanda Montenegro. A chamada é sempre melhor do que a novela em si, né? Sempre. Essa novela começa a ser muito boa, viu? Mas parece... Me chamou a atenção. Vou fazer uma imersão de uma semana pra poder entrar no assunto com vocês. Tá bom. Ó, o Império tá na reta final. Quem acompanha vê que tá ali a Maria Clara agora, convidou a Cristina pra ser madrinha de casamento. Nossa, mais um motivo pra odiar a Maria Clara. Eu odeio ela, gente. Eu sei que ela é meio mimadinha, mas eu gosto dela, você sabe, tadinha. Você quer que ela se dê bem, é isso. Eu quero que ela se dê bem, mas não com o Vicente. E aí o que é que eu fiz? Eu fui às ruas pra perguntar com quem o Vicente deve ficar. Com a Cristina ou com a Maria Clara? Vamos ouvir. Com a Maria Clara. Eu acho que combina mais com ele, eles se gostam. Bom, eu acho com a Cristina. Porque é mais romântico. Rapaz, aí tá duvidoso, viu? Porque... Com a Cristina. Eu acho que fica um casal bonito. Os dois são bem humildes. Acho que fica bacana os dois. Tá, ele tá indeciso, né? Eu vi essa noite. Ah, a Cristina. Lógico. Com a Cristina, porque é relação de infância, então acho que os dois tem mais a ver. A Clara tá parecendo o vilã da novela. Na verdade, tipo, pra ele ficar, ele vai ficar com a Cristina. Porque é uma coisa de infância. É o grande amor dele, né? A Maria Clara é só recalque. Ai, ai, ai. Só recalque. Ai, 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 ai. Eu torço. Eu acho que a Cristina é a mocinha da novela e tem que ser... E tem que ser, enfim... Ah, mas será que dá tempo? Porque eles ficaram tanto tempo longe. Então, mas dá pra reconstruir? Porque eu vejo a novela e eu acho que ele já tá com essa Maria Clara há tanto tempo que eu fico pensando, ah, mas agora, depois de ficar e dizer que vai casar e marcar casamento, aí vai trocar... Parece que no dia mesmo vai trocar pela Cristina, é isso? É a troca, dessa vez, a Maria Clara que diz o não e não casa. Ah, ela é que samba na cara dele, então. Vai ser, no final, ali, naquela V que não tem nada a ver. Nada a ver, né? Depois de levar até essa última circunstância. Em duas semanas. Mas aí ela fala pra garota, pra Cristina, Cristina, vem aqui, entra aqui no meu lugar. Não, não vai ser ali no casamento. Ah, tá, porque a gente tem entendido isso. Agora, em duas semanas, o que que acontece? Em duas semanas, o Agnaldo Silva ainda vai dar o Paulo, o português lá, que tirou o sotaque. Que não tem mais sotaque. Não, mas quando vai na emoção, ele solta o sotaque português. Nas cenas mais emotivas, em uma semana, ele vai colocar ele com a Juju pra ter o final feliz, que eu acho que esse era o final que não deveria ter, né? Porque... Depois de tudo que ele fez, né? Eles estavam tão afastados. Ela merecia o outro lá. E ainda tem um comentário, o Ayrton Graça, Ayrton Graça. Ayrton Graça. Ontem, ele deu um show de interpretação. Chana é uma personagem muito esquisita na novela, porque a gente não sabe realmente qual é o gênero, o que que gosta, o que que não gosta. Mas o Ayrton Graça tá fazendo um trabalho espetacular. E ele sai da Jana, ele vira o outro da Chana. Sai da Chana. Sai da Chana. Sai da Chana. Aí ele vira o... E volta pra Chana no final. Não, e é muito louco, porque a Chana, enfim, teoricamente, é um travesti que é apaixonado por uma mulher. E aí essa dualidade, o tempo inteiro, ele fazendo um sujeito muito legal. Olha o jogo que ele fez ontem. Aí você vê o que é um ator grande, um ator que soube pegar o papel e que não tem nada a ver, né? Você olha a Chana, é a Chana. Aí quando ele vem pro outro personagem, aí você fala, pô, merece aplauso. Esse cara merece aplauso. Vamos fazer uns aplausos aí, Edgar. Edgar, é hora do aplauso, Edgar. Aplausos, aplausos. Gente, o Edgar hoje. Todos juntos. Mas eu queria agora invocar a vinheta do fato ou boato, se você puder encontrar. Boca, por favor, já tá na ponta da agulha. Pode mandar, Paulinha. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte. Dizem que Eliana encontrou um amor. Fato, fato ou boato? Um boato. E é isso que eu quero que o José Armando Vanucci conte pra gente. Ela já foi fotografada com ele. O ex-diretor artístico do Domingão do Faustão, Adriano Rico. É verdade que Eliana está amando? É verdade, é verdade. Esse namoro começou um pouco... Tem gente que fala que foi ali no Reveillon. Começou um pouquinho antes esse romance. O próprio Adriano chegou pro Faustão e falou, olha, aconteceu, tô apaixonado, tô vivendo ali. E a gente, né, eu coloco, me coloco à disposição do que for melhor pro programa. E ele se afastou da direção do programa. Por esse amor? Por esse amor. Agiu de uma maneira muito ética, de uma maneira muito ética, porque na verdade, assim, a Eliana concorre um pedaço com o Faustão, né? E não ficaria bem. Ela é apresentadora do domingo no... Conflitos de interesse. É, e aí por conflitos ele achou melhor se afastar. Vai pra outro projeto na Globo, mas agiu de muita ética com a Globo e com o Faustão. Estão lá, estão apaixonados. O amor é lindo. Meu amor, Edgar. Se eu tivesse o Zezé aqui, eu ia colocar, mas não me falta agora. Então eu termino assim mesmo o programa. Até que você não ia ter um Faustão de Eliana e os dedinhos. Ah, não, deixa eu falar, peraí, peraí, ó. A Emília, de São Paulo, disse que compraria o Planalto, o Palácio do Planalto. Leva o Kit Morning Show com caneca e camiseta. Obrigado a todos que participaram. Então a gente volta amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui na Rede Jovem Pan, com mais informação e entretenimento. Tchau, tchau. Jovem Pan Morning Show, vai começar. Jovem Pan Morning Show, está no ar. Jovem Pan Morning Show.